Por que Deus não intervém mais na história? Por que Deus não intervém? Onde é que está aquele Deus da Bíblia que fazia o Maná cair, fazia o Mar Vermelho se abrir? Hoje, em primeiro lugar, a Bíblia às vezes sintetiza histórias. Deus não age toda terça-feira, 10 horas da manhã. Vai lá que Ele vai agir. Segundo, agir que eu falo de maneira miraculosa, assim, Mar Vermelho. Isso são elementos esporádicos. Houve às vezes anos entre um período e outro, mas você está lendo na Bíblia ali, entre o versículo 1 e o versículo 3 do capítulo X, se passaram às vezes 50 anos, 100 anos. De ler na Bíblia parece que foi de uma terça para uma quarta-feira. Não é bem assim. Segundo, Deus age de maneira maravilhosa, majestosa, como no caso aí que você, os exemplos que você deu, mas Ele age também muitas vezes de maneira sutil. Você entendeu? Deus não é um pavão enfeitado que chega sempre assim, cheio de plumas e paitês, gritando, eu estou aqui. Não, às vezes Deus vai de maneira sutil. O milagre da vida, às vezes está, e as pessoas têm que...